Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a plateia aqui presente, o Alessandro e o Jefferson, Alessandro, nosso conterrâneo lá de Bom Retiro, né, já mais um Bom Retirense que está aqui fazendo um bom trabalho aqui na nossa cidade de Brusque agora, assim como este vereador que aqui vos fala também. Quero também deixar um abraço especial ao Cleitinho que está aí novamente, né Cleito? Mais uma vez, realmente já pegando o embalo da Câmara de Vereadores para 2017 e hoje enaltecer a presença da minha querida vereadora, parceira de partido, que tenho certeza absoluta que pela condição intelectual, inteligente, advogada, mulher, honesta, vai fazer um baita trabalho nessa Câmara de Vereadores. Tenho certeza absolutana, sempre acreditei, acredito e tenho certeza que fará um grande trabalho aqui e a diferença aqui na Câmara de Vereadores, como os vereadores mais antigos falam, né, a esperança dos novatos modificarem a Câmara de Vereadores está na sua pessoa, está na pessoa do Cleiton, está na pessoa do Paulinho, está na pessoa do Marcos, do Léo, enfim, de todos aqueles que estão chegando com sangue novo, com uma vontade enorme de apresentar seu trabalho. E claro, né Ana, representando esse guerreiro aí do teu lado, que tenho certeza que está muito mais feliz do que qualquer pessoa hoje aqui em Brusque, qualquer um, pode falar de quem quiser. Mas esse guerreiro aí do teu lado é a pessoa mais feliz que tem em Brusque hoje, com toda certeza. E eu imagino o dia 1º de outubro, dia 1º de janeiro, como será? Agora, o coração tem que estar forte, hein, tem que estar forte, o abraço, querido. Mas enfim, hoje o que nos traz aqui, novamente, mais uma vez, de novo, né, estamos aqui falando da Celesc. Ô vida triste essa questão da Celesc, rapaz. Está difícil a nossa cidade hoje. Fazendo uma pesquisa, uma pesquisa rápida aqui, em toda a documentação da Câmara, desde 1996, a Câmara de Vereadores vem encaminhando ofícios sistemáticos à Celesc, pedindo para que a Celesc resolva os problemas de energia elétrica na nossa cidade. E eu venho, novamente, aqui, falar da Celesc, porque está muito difícil algumas situações, principalmente alguns bairros da nossa cidade. Bairro, por exemplo, Jardim Maluch, Guarani, bairro São Luís, vem faltando energia sistematicamente. Sistematicamente estamos ficando sem energia. Souza Cruz, que nós recebemos várias reclamações dos munícipes aqui da nossa cidade. E eu solicitei, então, a Câmara para que fizesse uma pesquisa do último requerimento que este vereador fez para a Celesc, justamente para solicitar que a Celesc venha, de alguma forma, atender aquilo que a nossa cidade necessita. Vejam, em 2013 participei de uma comissão em conjunto com o vereador Ivan, onde nós fizemos uma audiência pública, por intermédio do vereador Ivan Martins, para que a Celesc viesse para a Brusque, trouxesse uma regional para cá. Mas a gente sabe que a resposta dele sempre vai ser a mesma, né? Que Blumenau já atende Brusque, muito bem, obrigado, né? E nós ficamos nessa dependência. Mas eu gostaria de mostrar aqui, em 2013, em 2014, este vereador fez um requerimento à Celesc, solicitando justamente essas questões aqui. Quais os principais motivos que estão levando as interrupções de fornecimento de energia elétrica em nossa cidade, principalmente nos bairros pontuais? Que são aqui, Jardim Maluche, Souza Cruz, Dom Joaquim, Travessa Lagoa Dourada, Guarani, entre outros pontuais, Bairro São Luís. Existem projetos que possam estar prevenindo tais ocorrências em nossa cidade? Qual o prazo para a instalação da terceira subestação de energia elétrica em nossa cidade? Qual o prazo legal para a Celesc possui para restabelecer o fornecimento de energia elétrica? Esses foram os requerimentos que nós fizemos lá no dia 18 de junho de 2014. E, óbvio, óbvio, a Celesc não nos respondeu. A Celesc não mandou uma vírgula de resposta para a Câmara Municipal de Brusque relacionado a este item. E, posteriormente, nós recebemos um ofício que veio do deputado estadual Leonel Pavan, no ano de 2015, dia 14 de outubro de 2015. O deputado Leonel Pavan mandou aqui um ofício para a Câmara de Vereadores, informando à Câmara de Vereadores que ele solicitou, através da Assembleia Legislativa, para a Assembleia Legislativa solicitar-se a Celesc para que abrisse a terceira subestação aqui na nossa cidade, dado ao volume de energia elétrica que a nossa cidade, Botuverá e Guabiruba, utilizam, diante da quantidade de empresas que nós temos em nossa cidade. E nós sabemos que, realmente, a energia elétrica em nossa cidade está cada vez pior. Cada vez pior. E aí, a resposta veio da Celesc no dia 1º de setembro de 2015. Vejam, um deputado estadual fez o requerimento, a Celesc respondeu. A Câmara de Vereadores faz, a Celesc não responde. Dentro da resposta, está aqui, é o outro, se eu não me engano, mais um. Esse aqui. Não, mais um ainda. Esse é quando eles receberam o nosso ofício em 2014. Mas eu vou fazer a leitura. Eles responderam da seguinte forma aqui, para a Assembleia Legislativa, falando de Brusque, né? A instalação de uma nova subestação no município de Brusque está prevista. Essa resposta foi no dia 1º de setembro de 2015. Está prevista no nosso programa de obras para o ano de 2013. Estava prevista para o ano de 2013. Porém, desde o ano de 2012, foram analisados mais de 15 terrenos, inclusive em parceria com a Prefeitura Municipal de Brusque. Até o mês de maio do ano corrente, ou seja, de 2015, não havíamos encontrado nenhum terreno que se adequasse às necessidades comerciais, técnicas ambientais e de plano diretor do município para a instalação da subestação. No mês de junho, ou seja, junho de 2015, localizamos um terreno no bairro São Pedro, que atende às necessidades técnicas da Celeste, que estamos em fase de aquisição do mesmo. Ou seja, passou-se um ano e meio, porque nós já estamos em outubro de 2016, e os problemas da Celeste continuam os mesmos, ou piores. Porque nós estamos apenas agora em meados de outubro. As pessoas ainda não começaram a utilizar a energia elétrica residencial a todo vapor, como nós falamos, né? Ligando o ar-condicionado, enfim, utilizando realmente os recursos energéticos que chegam até a nossa cidade na sua totalização. E nós já estamos vendo os grandes apagões que estão acontecendo em nossa cidade. Hoje, por exemplo, o bairro Jardim Maluche ficou mais de duas horas sem energia elétrica. O bairro Guarani ficou mais de 40 minutos. Souza Cruz, mais de duas horas. E esse problema persiste. Persiste. E a Celeste não dá uma resposta para a nossa cidade. E nós não estamos encontrando um meio para que a Celeste venha responder à Câmara. Então, Sr. Presidente, diante disso, eu gostaria de solicitar à Casa para que na próxima sessão eu gostaria de me utilizar do mesmo expediente. Apenas replicar o ofício de 2014 com as mesmas palavras. Não quero mudar uma linha. Apenas referendando, agora em 2016, que este ofício seja trazido à Casa para que a Casa possa votar e encaminhar para a Celeste para ver se a Celeste vai ou não vai nos responder dessa vez, porque realmente Brusque está sendo esquecida. Aliás, já está esquecida pela Celeste há muito tempo. E os poucos funcionários que tinham aqui, os poucos materiais que tinham aqui, nós já sabemos que deslocaram de volta para Blumenau. E tudo que nós precisamos da Celeste para a Brusque, nós temos que solicitar a Blumenau para a Blumenau vir até Brusque resolver esses problemas. Então, eu gostaria de solicitar a esta Casa que fique registrada para que na sessão seguinte nós possamos repetir o ofício número 22 de 2014 na sua íntegra para que possa ser encaminhado para a Celeste. E desde já, também enalteci a presença do Léo. Léo chegou agora também aí, mais um vereador novo eleito. Tenho certeza que fará um grande trabalho na nossa Casa também. Então, seria essa a minha manifestação nesse momento, Sr. Presidente. Obrigado.